Observe o envolvimento do tecido pulpar, por isso que são chamadas de fraturas não complicadas. Dentre todas as fraturas, as fraturas de esmalte são as que mais aparecem nos estudos epidemiológicos. Mesmo assim, aparecendo bastante, parece não haver consequências muito graves dessas fraturas de esmalte, porque elas não são relatadas ou são subrelatadas tanto pelos pais ou pelas crianças, mesmo quando considerado aspectos estéticos. Os fatores que favorecem traumas como fraturas são os mesmos que já conhecemos, o vergete aumentado e, muitas vezes, a falta de selamento labial. Um artigo publicado em 2016 por um grupo de pesquisadores de Minas Gerais encontrou que crianças com fraturas coronárias prévias têm um maior risco de novos casos de fratura em um período de um ano, isto é, crianças que têm uma fratura de esmalte são mais propensas a novas fraturas. Já um outro estudo, também publicado em 2016 por um grupo de pesquisadores de Canoas, no Rio Grande do Sul, concluiu que as fraturas de esmalte em dentes descidos não estão associadas à qualidade de vida das crianças. Nesse mesmo artigo de 2016, mostrou-se que 3 quartos dos pais não levam seus filhos a um cirurgião dentista após uma fratura de esmalte. Além disso, grande parte dos pais nem percebem quando ocorre um trauma de esmalte. Além disso, a fratura de esmalte pode ser confundida com outra patologia, como, por exemplo, desgastes dentário.